Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo Online. Obrigado a todos que acompanham aí a nossa programação. Em entrevista à TV Record neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu que parlamentares se desvinculem do Centrão, grupo informal com cerca de 200 deputados e que foi um dos principais alvos das manifestações neste domingo. O presidente disse que não quer brigar com o parlamento, mas disse que a palavra Centrão, que reúne parlamentares de siglas como PP, DEM, PRB, MDB e Solidariedade, virou um palavrão e que parte considerável dos parlamentares não quer ser vinculada ao grupo. Estive no Paraná esses dias com um grupo de parlamentares que estava nos partidos do Centrão e eles me falaram, olha, este rótulo não está pegando bem para nós. Meu voto é independente e assim é grande parte desses parlamentares, ou seja, virou um palavrão, disse o presidente Jair Bolsonaro e continuou. Então eu acho que eles têm que trabalhar para desvincular isso daí. Agora a melhor maneira deles mostrar que não tem nada a ver com o dito Centrão, que foi satanizado, este nome é ajudar a votar aquilo que interessa para o Brasil. Agindo dessa maneira, terá o reconhecimento por parte da população. Completou o presidente. Isso que o presidente Jair Bolsonaro falou na entrevista na Record neste domingo, eu já havia falado aqui em um vídeo anterior postado a semana passada aqui, sugerindo inclusive isso a deputados, que tem muitos deputados, gente boa, que está afiliado a esses partidos que compõem o Centrão, mas com certeza não é a vontade deles estar acompanhando ali as decisões do grupo. Então é uma oportunidade aí de vocês se desvincularem e realmente votarem aquilo que interessa o Brasil. Eu tenho certeza que vocês não vão estar ajudando, não é o presidente Jair Bolsonaro, vocês vão estar ajudando seus eleitores, é o Brasil a voltar a crescer, voltar a gerar emprego, porque as reformas sendo aprovadas, com certeza o investimento vai vir e o emprego vai começar a acontecer e vocês vão ter o reconhecimento aí da população. Então, você deputado que faz parte do Centrão, se desvincule desse grupo, porque esse grupo não está pegando bem, o brasileiro está de olho aberto contra o Centrão. Então, dê um basta nisso aí e você vai ser reconhecido aí pela população, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho